Porque na correria do dia a dia, comer bem, às vezes é um desafio. Você chega às vezes tão cansada em casa, quem nunca, não é não? Que não quer ter trabalho com a janta e aí prefere lanchar, não é mesmo? Trocar o jantar por um lanche não é errado, se você escolher boas opções. Para nos dar dicas de lanches saudáveis para substituir a janta, a gente recebe aqui na nossa casa a nutricionista Marilu Ferrari. Mari, Marilu, seja muito bem-vinda ao Santa Receita. Oi, Abi, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Léo. Tudo bem, Marilu? Muito bem-vinda, bem-vinda. A sua casa. A nossa casa, né? Obrigado, viu? Imagina, sucesso. Sucesso para todos nós. Sim. Mari, a preguiça dá. Muito, né? Quem nunca? A gente não é nem preguiça, né? É um dia tão corrido. Às vezes eu tenho em casa e vou para a cozinha. Ainda eu vou ter que fazer uma janta, não é? Não entendo. Mas aí a gente abre as nossas geladeiras e tal. Como é que a gente consegue fazer uma boa escolha? Pois é. Eu não sou nada contra a gente ter um bom lanche para jantar. Então, assim, eu não estou afim. Às vezes eu até não é nem por preguiça, mas vai, é de perfil. Então, lá em casa, se eu pegar meu marido, ele gosta de jantar comida. Se não tiver comida, ele acha que ele não comeu. E eu odeio jantar comida. E sopa na janta, né? Não, agora é. Depois que casou comigo, é. Agora é. Agora é. Mas assim, eu gosto de lanchar também. Eu não gosto de jantar comida, sabe? Eu não vejo problema em lanchar, desde que tenha qualidade. Porque qual é o problema do lanche? Você fala assim, eu quero lanchar, tudo bem. Mas aí eu vou lá na padaria, compro pão, presunto e queijo. Sim. Qualidade nutricional fica muito, muito baixa. Então, pode ser um lanche. A gente colocou aqui vários exemplos que estão me dando água na boca. Mas tem que ter a qualidade nutricional correta. E aí a gente pensa aí, você falou do embutido, né? Que não é legal. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Vamos entender o corpo. Um dos nutrientes mais essenciais para o nosso organismo é proteína. Então, o nosso corpo precisa de proteína. Existem 20 proteínas que o nosso corpo precisa todos os dias para trabalhar direito. Dessas 20, a gente produz, fabrica diariamente 11. Só que tem 9 que eu tenho que comer. Legal isso, hein? Se eu não comi, eu fiquei sem. Então, o que eu tenho que priorizar sempre na minha alimentação? Primeira coisa que você tem que pensar, eu estou dando a proteína para o meu corpo? Então, vou montar um lanche. Tudo bem. Primeiro, cuidado, coloca uma boa proteína nele. Não necessariamente proteína animal, né? Não, pode ser diversas. Então, lógico, a proteína animal é a mais comum. Mas, por exemplo, eu fiz um frango no almoço. Desfi esse frango, põe no pão. Eu acho lindo, eu adoro isso. Fiz uma carne moída. Sou super apagoso, em casa tem sempre isso, sempre, sempre. Sobrou um frango, põe no lanche. É, a regra é, o que sobrou de carne do almoço virou o lanche da noite. Carne desfiada, carne moída, carne de porco. Ai, ovo, ovo espetacular, não sobrou nada. Faz o novo e põe ali. E aí pode vir os queijos e pode vir, vai, um hambúrguer de soja, às vezes uma pastinha de grão de bico, pra quem não tá consumindo a proteína animal. O hambúrguer que a gente faz em casa, vale a pena? Muito melhor. Muito melhor, né? Porque entra nisso aí. Se eu vou pra salsicha, mortadela, salame, esse hambúrguer pronto, a maioria tem uma qualidade bem duvidosa. Muito sódio também, né? Ah, mas ali é uma mistura de, assim, carne é a última coisa que entrou, sabe? Então comprar carne moída em si, às vezes compra até um pouquinho de bacon, faz um hamburguinho e deixa isso congelado. Na pressa só passa ali um hamburguinho, aí, sim, aí tá valendo a pena. Legal. O atum de sempre também. O atum, o atum em lata na emergência também é legal, é bacana. Então tem muita opção e opção fácil, que eu não preciso ir lá pro presunto e quente. Boa. Então esse seria um dos primeiros dos nove, né? Muito legal, é. Pois é, e os outros, né? E agora, resolvi. Então tá, primeira etapa, definir uma proteína bacana. Segunda etapa, põe fibra. Então vamos pra folha. Alface, rúcula, agrião, escarola. Ah, e aí eu tenho uma infinidade de folhas. Então pelo menos uma folha ali, ó, legal, eu já tenho fibra e eu já tenho os micronutrientes presentes, né, nos vegetais ali. Legal. E aí escolhe pelo menos mais um legume. Ah, e também entra na infinidade. Uma cenoura, uma coprinha, um tomate. Pepino. Ah, tomate é bem comum, mas pode ser realmente abobrinha fatiadinha, cenoura ralada. Nossa, berinjela, lanche com berinjela. Uma pastinha de berinjela, hein? Ai, tem um aqui que é bem... Em casa nunca faltam essas coisas, sabia? A gente faz, eu faço muita comida em casa e muita comida saudável também. E o que sobra... Ah, não. Então, é isso aí. Tem que ser, ué? E aí você recheia. E também o segredo, ah, mas vai o pão, Marilu. Tá bom. Vamos combinar? Se eu já vou comer pão à noite, eu não como pão no café da manhã? Boa. Porque senão eu passo o dia inteiro comendo pão. Sim. Né? Porque é bom, né? E aí recheia, mas recheia bem. Porque o que vale a pena é o recheio. Boa. Né? E aí eu não como tanto pão. Eu tenho um pão no dia. Se eu for escolher o pão, que pão que eu posso escolher? Então, pra quem não tem problema nenhum de controle glicêmico, de intolerância ao glúten, pode ser o pão normal. Tá. No dia a dia, o pão de forma, às vezes o pão integral, aí fica a critério. Agora tem ainda a opção do pão sem glúten, que hoje até tá fácil de encontrar. Sim. E eu posso até fazer o pão low carb. Bacana, né? Porque aí quem tem restrição de carbo, gente, essa é a minha regra. E não é difícil também, são receitas fáceis normalmente. Super facinho, depois a gente passa pra todo mundo em casa. Bacana. Eu pego o pão low carb e faço aquela carne desfiada no meio, que eu falo, nossa, fica ótimo. Bom demais, né? Fechou. O pão fica até ficando no segundo plano, né? Boa, né? É bom demais. E essas pastinhas, assim, o que eu posso fazer, de repente, pra eu tirar um ketchup, pra eu tirar mostarda, maionese? Isso aqui é com, essa receitinha é com espinafre, a pastinha é requeijão com frango batidinho e espinafre e o dissime é com beterraba. Tá lindo. Tá bonito mesmo, tá colorido, né? Espetacular. Beterraba é tão bom, né? Tão saudável também, né? Gente saudável, sabe? Então, é diferente de eu, oi, me traz um lanche. É. Que aí, eu não sei nem o que tem ali no meio. Pois é. Uma outra dica importante, quer fazer lanche? Bacana, faz lanche. Mas se eu já tenho o carboidrato dos pães, né? Já tá entrando, o importante é não ter muita gordura. A mistura de carbo com gordura fica complicado. Isso pro nosso dia a dia. Então, já coloquei ali no lanche, né? Eu já tenho o carbo naturalmente do pão, enfim. Reduz um pouco a gordura. Tanto que aqui a gente fez com queijo cottage, eu acabei não colocando muita gordura nesse recheio. Que no caso seria os light da vida também, né? É. Feijão, maionese, light, queijo cremoso. É, eu prefiro a comida de verdade. De verdade, né? Então eu pego um queijo branco, cottage, ricota. Tá espetacular. Não precisa nada pro light, diet. Olha, gente. O cottage é um pouquinho mais caro, mas a ricota substitui bem o cottage também, né? Nossa, e tão gostoso. Pastinha de ricota. Só pra você fazer ali. E ali você colocou até uma opção de salada. Tira o pão lá, gente. E faça um lanchão sem pão. Eu gosto muito. Eu como, igual o seu marido, eu gosto de comer à noite. Comer, comer, comida? Não comer, mas eu gosto de me alimentar melhor à noite. Eu não tomo café. Raramente eu como muito pouco no almoço. Mas aí à noite tem que ter uma refeição. Mas à noite eu como bem. Porque eu durmo muito tarde também. Tá, tá. Então eu me adapto melhor dessa forma. É muito errado isso? Não, tranquilo. O que importa é qualidade. Tá. Eu não me importo com a quantidade, eu não me importo com o horário, mas eu me importo com qualidade. É o que você está comendo. Agora uma dica boa, né? Que eu também sempre faço lá em casa. Na emergência, eu cheguei e não tem nada. Não tem nem pão, porque eu também evito comprar, porque eu não sou a rainha do pão. Eu não posso ter pão que eu como. Você também se tem e come. Nossa, eu como demais. Mas amam pão, amam pão. Gente, sou viciada em pão, então eu nem compro. É rainha do omelete. Então eu pego tudo que sobrou da geladeira e faço o omelete. Eu tinha uma amiga que ela tinha um fã de truque de omelete. Olha que bacana, que legal. Que é a Luciana Guimarães. Essa era maravilhosa o fã de truque que ela tinha. E aí eu aprendi isso com ela. O que ela fazia? Ela batia dois ovos e ela passava na chapa, mas aí em casa eu pego uma frigida na zona, sabe? Pra deixar mais fininha possível. Sem tempero, sem nada. Eu só passo os ovos ali pra fazer uma camadinha bem fininha. E numa panela separada, ela fazia o recheio. Ah, que bacana, né? Acho que é uma produção maior também. É, e assim, não fica tudo com gosto de ovo. É, legal, bacana, bacana. E aí ela tinha um monte de recheio pra fazer, né? Então podia ser frango desfiado, ela punha queijo, ela punha palmito, brócolis, tomatinho, sempre refogadinho com cebola. E aí ela recheava esse omelete, fechava e fechava. E a crepioca? A crepioca, na verdade, você vai colocar a tapioca junto do ovo. A tapioca com ovo também é bem calórica, né? É, mas é melhor do que comer a tapioca pura. Porque a tapioca pura, eu vou usar muito mais tapioca, que é uma mandioca refinada, né? Sim, sem dúvida, porque realmente é calórico. Que é glicêmico lá em cima, é. Quando eu misturo com ovo, pelo menos já vou usar menos tapioca. E aí tem proteína do ovo. Proteína do ovo. E não tá comendo o pão também. Não tô comendo o pão, né? Já que a gente tá falando de janta, alguns desses alimentos ajudam a gente a dormir bem. A gente pode fazer uma escolha assim, tipo, além de tudo isso, da proteína, vamos supor que a gente tá muito chique, a gente quer ficar muito fit, a gente quer dormir bem, né, né, Léo? Tem tempo, vamos nessa. Tem tempo, vamos nessa. É, acho legal. Quero ainda saber que alimento que eu posso escolher pra ter uma boa noite, pra de repente me induzir a um soninho mais rápido. Assim, de alimentos que podem ajudar a dormir seria camomila, maracujá, que ficariam mais pra bebida que vai acompanhar. Pode fazer suco. Pode fazer o suco. Porque nenhum alimento em si vai te induzir sono, efetivamente. Nem alface, né? Ah, não. É mentira, né? É esse negócio aí, né? Eu vou comer alface e dormir? É. Sério, é? Faz muito sentido. Eu vou comer alface e ficar aí com fome. Eu acho que não. Eu vou dormir pra tudo fora. Eu vou comer alface. E meu pai falava, quem dorme, janta, meu filho. É isso aí. Quem dorme, janta. Então, vou dormir. Dá aquela dormida e acabou. O livro espancado à vontade. Pois é, quer ficar fit, dá uma dormida e acabou. Mas o negócio legal é assim, a gente não tem uma alimentação tão pesada. Porque se eu atrapalho minha digestão, aí eu vou passar mal mesmo e não vou dormir. Pesadelo, acorda durante a noite. É, o sono não vai ser bom, não. É ruim, é ruim, é ruim. Mas coma, tá? Viando aí ontem, né? Por que que a sono não passa, não? Em relação ao pão integral, como a Gabi perguntou, também não é... Ele não é tão diferente de calorias de um pão comum, né? Não, é isso que eu falo, gente. É a ideia de integral, que integral tá tudo bem. Índice glicêmico muito parecido. Do quanto eu vou liberar de glicose no sangue, não tem muita diferença. Nível de caloria, realmente, também não tem muita diferença. Então, vai, particularmente, eu, no meu dia a dia, eu vou mais pro omelete mesmo, menos pães. Ou quando eu decido que eu vou comer um pão, aí eu pego... É capricho, né? Aquele italianão, aquela ciabata boa, né? É isso aí, é isso. Nada daqueles com castanho e fruta, que também não faz diferença, né? Eu também compro sempre. Eu gosto de me enganar também, eu adoro me enganar. Eu adoro me enganar. Eu vou confessar que eu gosto. Eu vou no mercado, acho que eu vou pegar aquele tão bonito, né? Frutas e castanhas e maçãs. Eu falo, acho que eu vou nesse aqui. Eu faço isso. Essa semana eu vou estar consciencialita, mas não é, não. Não é. Eu sou a favor do seguinte, quero comer o pão, então no dia que eu me permito comer o pão, eu vou pegar logo, realmente, o italiano na vida. E a gente, esses pães de fermentação natural que a gente tem falado tanto agora, são bons? São bons, porque assim, realmente ele não tem química, ele fica mais gostoso, eu acho. É, eu sou bem gostoso. Dá uma diferença boa no pão. Mas se eu for pensar em índice glicêmico, em calorias, não tem diferença, gente. Entendi. Tem jeito, pão é pão. É aquilo, pra quem não tem nenhum problema com isso, não vejo problema em consumir. Mas assim, então vamos balancear o negócio. Se eu sei que a noite eu vou comer o pão mesmo normal, não começa desde de manhã comendo pão até a noite. Porque quando você vai perceber, você come uns quatro pães um dia. E aí vai travar o intestino, vai travar um monte de outras coisas, né? Sim, e acaba aumentando o peso. Porque pensa, o que é o pão? É um carboidrato de uma caloria vazia. O açúcar, né? Te fornece energia, mas não te fornece nutrientes. O que é esse recheio que eu tô falando? Puro nutriente. Então, assim, equilíbrio é tudo nessa vida. E aí se você tá muito com raiva do pão, faz o saladão. É, justo. E sempre um peito de frango também, né? Evitar as partes mais escuras do frango, que tem muita caloria. Então, na verdade, o peito de frango seria do frango a parte mais magra. A coxa sobre coxa teria um pouco mais de gordura. É gostosa também, né? É, é mais saborosa. É, é a mesma coisa da carne de porco. Eu acho espetacular a carne de porco. As pessoas têm um certo medo da carne de porco. O filé mignon suíno, um lombo. Nossa, são partes tão boas do porco, magras. E hoje em dia, estão fazendo mais partes do porco, né? A picanha de porco é incrível, é muito gostosa. O filé mignon também. Eu gosto muito de carne de porco. Eu prefiro carne de porco, frango e peixe do que a carne vermelha em si. É, por gosto. É, por gosto. Então, assim, não vejo problema nenhum no consumo das carnes, entendeu? Mas é isso, se eu ainda vou fazer o lanche, é preferível pegar essa parte mais magra mesmo. Tá. Porque não misturar carbo com gordura. Olha que aula, viu? Vamos evitar, não é? Muito obrigado. Mas, ó, delizou. Foi demais, foi demais. E dá um alívio, né? Eu tô vendo qual que eu vou jantar aqui hoje. A gente já, olha, eu... Se eu escolhi, ainda que é o alface, eu vou dar aquela dispensada. A gente pode trocar o pão da castanha com o atum, que é o meu básico de gosto sempre. Olha esse aqui, gente. Eu tô de um mestre. Isso tá lindo demais. Eu acho uma boa. Obrigado. Muito bacana. Então, lanche pode. Acho justo. Tudo bem. Tudo bem, gostei. Mari, seja sempre bem-vinda aqui, viu? Ah, obrigada, Vi. Muito sucesso pra vocês. Muito obrigado. Prazer. Imagina, você foi meu. Pense bastante que o que importa é a quantidade e qualidade. Não, mais qualidade do que qualidade. Mais qualidade. É o que eu como que é importante. Boa. Não tanto quanto eu como, o que eu como. O que eu como. Não tanto quanto 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 E aí